Você é um ser humano inteligente. Compare e tire as suas conclusões e comente esse nosso vídeo que nós estamos fazendo aqui. Imagine se fosse o governo passado que nomeasse quatro esposas dos ministros do governo para conselheiros do Tribunal de Contas, ganhando mais de R$ 50 mil por mês, vitalício para o resto da vida com aposentadoria especial. Pois, pasmem, quatro ministros estão nomeando as suas esposas nesses cargos. Ministro Rui Costa, na Bahia, conselheira, sua esposa. Ministro Renan Calheiros Filho, aquele pessoal lá que vocês conhecem. A esposa, conselheira do Tribunal de Contas da Lagoas. Ministro Valdez Góes, do Amapá, esposa, também conselheiro do Tribunal de Contas, mais de R$ 50 mil por mês e ainda vitalício. E o ministro Wellington Dias, do Piauí, a sua esposa, conselheira, mais de R$ 50 mil por mês, vitalício. Tire as suas conclusões, você pode me ajudar nisso. Diga se você concorda com esse tipo de desgoverno. Um abraço e até a próxima informação, porque nós queremos fazer oposição, oposição séria, consciente e oposição propositiva.